...do altar na solidariedade de Nossa Senhora Aparecida, que é a Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Mãe de Deus, cuja fé e caridade levaram o Senhor a transformar água em vinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então essa família convidando as demais famílias para que nós possamos realizar o festejo. Eu me sinto feliz de mais uma vez nós estarmos realizando aqui o festejo de Nossa Senhora Aparecida. Nós rezamos aqui agora o trido, por ser o padroeiro São José, mas a gente se sente feliz. Isso é a comunidade, não é eu que sou o procurador. É a comunidade que tem essa boa vontade, um faz uma coisinha, o outro faz outra e assim a gente festeja a nossa mãe, a mãe de Cristo e a nossa mãe, pedindo a ela a intercessão dela para a melhoria do nosso país. Hoje aqui fiquei surpreendido pela quantidade de pessoas que vieram movidos pela sua fé e assim o bairro São José se sente feliz de comemorar aqui também a padroeira do nosso país. A gente fica feliz com isso. Mas o povão, como é que veio, veio para valer. Eu particularmente me sinto honrado por ser no meu bairro, aqui na igrejinha de São José, cuja imagem foi doada por meu amigo Zé Maria Moreno. E de lá para cá, já tem mais de 20 anos que nós acolhemos, ele pediu para deixar a imagem aqui e nós resolvemos rezar, comemorar. Nós rezávamos aqui, era a novena. Depois passamos a rezar o trido, de dois anos para cá. E o ano que vem estaremos aí, se Deus quiser, com essa mesma harmonia, com saúde e pedimos para que essa fé permaneça em cada um de nós.